Tire o CPF de dependentes com mais de 16 anos. Neste ano, a Receita Federal exige que dependentes com 16 anos ou mais tenham CPF. Caso o dependente não tenha o documento, é importante ir atrás desde já. Tire o certificado digital. O contribuinte que pretende ter acesso à declaração de imposto de renda pré-preenchida pela Receita Federal deve ir atrás do certificado digital. O certificado é obrigatório nesse caso e também para contribuintes que tiveram rendimento superior a R$ 10 milhões ou gastos maiores do que esse valor. O documento é emitido por empresas credenciadas e é pago. Preenche o rascunho da declaração. Neste ano, o contribuinte pode fazer um rascunho para facilitar o preenchimento da declaração. O contribuinte pode incluir no rascunho alguns dados como despesas, condependentes, rendimentos, movimentação de bens e direitos e pagamentos, que depois poderão ser transferidos para a declaração. O rascunho está disponível no site da Receita até o próximo dia 28. Calcule os ganhos de capital. Quem teve ganhos com a venda de imóveis ou de participação em empresas em 2014 precisa declarar esses valores na declaração de 2015. Para fazer isso, é preciso baixar um programa específico no site da Receita Federal. Junte comprovantes de rendimentos. As empresas têm até esta sexta-feira, 27, para enviar pelo correio, por e-mail ou disponibilizar pela internet os informes de rendimentos dos contribuintes. Junte os extratos dos bancos. Os bancos também precisam preparar um extrato das contas dos clientes com os saldos dos dias 31 de 12 de 2013 e 31 de 12 de 2014 e os rendimentos que eles tiveram ao longo de 2014 com aplicações financeiras. Na maior parte dos casos, esse extrato pode ser acessado no site da instituição. Procure os comprovantes de pagamentos. Caso tenha a intenção de deduzir o imposto de renda, os gastos que teve com a Educação e Saúde em 2014, o contribuinte precisa ter em mãos os comprovantes dessas despesas. Abertura 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 Abertura